Ai, não, 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 olha, eu tô até assim, a desaluviada da vida, que eu não sei o que vai acontecer. Ô, gurias, parigas, ei, vem cá, quero conversar com vocês, quem não sabe o que é isso, né? Não, rapaz, agora vem me entregar a conta da luz, misericórdia divina, o que que deu, o que que foi essa vez? Eu até botei aqui dentro dos meus peitos, meu Deus, ai, eu tenho que pedir a Deus mesmo um luz. Ô, meu Deus, manda luz pra minha cabeça, pra ver se eu consigo pagar a luz que tá aqui, dentro de mim, aqui, ó, botei até aqui. Que carestia é essa da luz que tá vindo agora, gente, que agora estão usando uns termos aí de bandeira vermelha, bandeira vermelha plus. Não sei o que é isso aí, mas aqui em casa não tem nada que possa gastar tanta luz. O ferro de roupa nem passa roupa, as minhas roupas já são tudo assim, o rapaz também é tudo carção, roupa que não precisa. Corona só a ducha, corona que nós temos aqui, né? Mas assim, é muito pouca ligada, muito pouca, porque o tiberno não se lava, é de três, quatro dias que não se lava. Eu mesmo tomo o meu banhozinho, graças a Deus, né? Rapidinho, né? Lavo bem as partes só. E o rapaz é aquele rolo pra tomar um banho, não tem micro-ônibus, pra esquentar comida não tem nada. Não sei, gente, de onde é que veio essa caristia toda dessa luz aí, cara? Eu tô pensando até agora aqui comigo, como é que pode. Até convenci com o rapaz, querido, não tem desculpa. É, eu falei mesmo pra ele, quando eu abri, eu dei um grito. A Goreta deve ver o que que eu vou. Sai, Goreta, a conta da luz, a tua veio assim, veio, ela também veio. Veio alta, alta, alta. O passou mais da conta, dobrou com as... O te pôs então, guria. Daí o guria até ficou preocupada comigo. Eu disse, não, deixa, meu filho, deixa que eu vou fazer umas coisinhas. Pegar uma faxina, né, fazer umas coisinhas a mais, uns trabalhinhas a mais, que eu vou pagar direitinho, que a gente deve. E não nega, né? Paga quando puder. Mas, vou ter que pagar, né, querida? Ó, meu filho, desliga essa tua máquina aí, que a luz tá tão cara, tão cara, tão cara, que se tu soubesse o preço da luz, tu não usava essa máquina aí. Ó, tac, 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 tac. Ai, que carestia que tá a luz. Né, a iguria, ela nem quer saber. Essa iguria quer saber alguma coisa da conta da luz. Não quer saber? Ela não tem um pinto pra cuidar. Ela não tem nem pinto. Né? Não quero saber, vocês. Tô aqui preocupada com a luz e elas tão aí, olha. Passeio que passeio. Só joga as peninhas dentro, de um lado do outro. Toc, 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 toc. Olha, eu acho que eu vou me defassar de galinha pra não pagar essa conta da luz, hein. O que você diz? Ah, filha. Ficando. Eu vou me defassar de galinha. Eu vou atrás de vocês aqui, ó. O que vocês dizem? Obrigado.